Tinha uma outra pergunta do Muna, ele fala da situação geral, ele fala Holanda, agricultores saem às ruas e enfrentam a polícia que responde a bala Sri Lanka, a população toma o palácio do governo, a Alemanha, protesto contra o governo, etc Ele pergunta se é um caos, se é uma revolução em marcha? Eu acho que nós temos em marcha uma crise política onde as massas populares apresentam uma nítida tendência a intervir, nítida Porque a gente poderia acrescentar isso que ele falou As greves na França são muito amplas E se a gente fizer uma pesquisa melhor, nós vamos ver que a tendência de luta aparece em todos os lugares Claro, cada país tem seu ritmo, depende da situação específica A queda do governo britânico e tudo mais Quer dizer, é uma tendência que aponta num sentido revolucionário Não é uma revolução ainda Nós tivemos uma situação como essa em 1974 É como se a gente tivesse voltado no passado Crise de combustíveis, retração econômica, retomada da inflação e tudo Que deu lugar à política neoliberal Em 1974, a situação foi evoluindo gradativamente Através de lutas populares Que tinham sentido revolucionário Se elas continuassem a se desenvolver Elas se desenvolveriam de maneira revolucionária Se desenvolveram até o começo da década de 1980 Por exemplo, no Brasil, em 1974, a ditadura fica desestabilizada Em 1977, nós temos aí Um ano de espetaculares mobilizações estudantis Em 1978, começam as greves operárias Que vão dominar o cenário político O Lula é um resultado dessa etapa aí Que foi uma coisa muito... As greves do ABC não eram meras greves Elas tinham um sentido revolucionário Inclusive, na década de 1980 Mesmo com a tendência a conter e tudo mais A classe operária teve uma mobilização espantosa no Brasil Então, eu acho que começa com mobilizações isoladas Vai crescendo Se ninguém conseguir deter isso daí Vai se generalizando E chega uma hora que A quantidade se transforma em uma nova qualidade E você tem uma situação revolucionária Só para dar um exemplo Eu acho que tem que ficar muito de olho na Inglaterra Em 1974, a Inglaterra ficou totalmente desestabilizada Como está agora, igualzinho A inflação subiu Os preços de combustíveis foram à estratosfera E tudo mais Em 1976 Nós tivemos aí Uma greve Que não chegou a ser uma greve geral Mas que mobilizou 2 milhões de trabalhadores industriais Uma verdadeira loucura Derrubou o governo trabalhista O governo trabalhista foi tentar conter a greve E foi derrubado